E vem bola pra área E encrenca lá pro goleiro Rafael Bruninho agora sim autorizado pra cobrança Cobrou curto Jonathan Mock levantou na área Toca de cabeça Gol Da URT É de Derlan Do Bruninho pro Jonathan Mock Que gira, levanta Quase em cima da linha Derlan escora de cabeça Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL